Meio ambiente, precisamos salvá-lo. Atualmente, nosso planeta tem enfrentado um aumento enorme em poluição de diversos tipos, como por exemplo, água contaminada. 12% do reservatório mundial de água superficial doce do mundo está no Brasil. A cada mil litros de água utilizados, 10 mil litros são poluídos em rios inascentes. E essa poluição acaba prejudicando drasticamente vários seres vivos ao redor do mundo. Desmatamento. A estimativa da taxa de desmatamento na Amazônia, segundo o projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia legal por satélites PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, foi finalizada e aponta a taxa de 7.989 km² de corte raso no período de agosto de 2015 a julho de 2016. A taxa de desmatamento estimada pelo PRODES 2016 indica um aumento de 29% em relação a 2015, ano em que foram medidos 6.207 km². Poluição atmosférica. A poluição gerada nas cidades de hoje são resultados principalmente da queima de combustíveis fósseis, como por exemplo, carvão mineral e derivados do petróleo. A queima destes produtos tem lançado uma grande quantidade de monóxido de carbono e dióxido de carbono na atmosfera. Estes dois combustíveis são responsáveis pela geração de energia que alimenta os setores industrial, elétrico e de transportes de grande parte das economias do mundo. Por isso, deixá-los de lado atualmente é extremamente difícil. Os poluentes artificiais produzidos pelas atividades humanas e jogados na atmosfera são na sua grande maioria aqueles produzidos pela queima de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural e carbão mineral, ou recicláveis. Entretanto, ainda existem esperanças. Uma delas é viver em harmonia com a natureza. Como por exemplo, em Botucatu, no sítio Beira Serra. O sítio Beira Serra busca trabalhar sempre com a bioconstrução, mantendo assim uma boa qualidade de vida sem agredir o meio ambiente. A maior parte das construções feitas no sítio Beira Serra foram feitas com materiais que podem retornar à natureza sem prejudicá-lo. Uma das construções mais interessantes do sítio é o banheiro seco, que ao invés de se usar uma descarga, utiliza serragem para mover as fezes para um local em que passam por um processo para se tornarem adubo orgânico, mantendo um odor agradável. Sempre que podem, os proprietários do local levam jovens para que possam ter uma maior noção do que se trata a bioconstrução. A bioconstrução não é a única maneira de evitar a poluição no nosso mundo. Existem várias maneiras de contribuir com o meio ambiente, e elas variam de não jogar o lixo no chão e até mesmo a evitar andar de carro desnecessariamente. Se todos se conscientizarem um dia, juntos salvaremos o planeta. Obrigada pela atenção. Se, há muito tempo. Tchau. Se, tchau. Se, tchau. Se, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri